biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando retificação ao ofício 02-2023, que contém o encaminhamento do projeto de lei nº 397. de 2023, para correção de erro material. A presidência determina a anexação do ofício ao projeto de lei nº 397, barra 2023. Anexo 1, contendo o protocolo de intenções do Consórcio Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde. A presidência determina a anexação ao projeto de lei nº 3946, de 2022. E-mail da senhora Denise Borges de Souza, recebido via fale com as comissões, em que solicita apoio desta comissão para aprovação do projeto de lei nº 3.613, de 2022. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei nº 311, de 2023, projeto de lei complementar nº 9, de 2023, designado como relator o deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 397, de 2023, deputado Charles Santos. Antes de passar a primeira fase da ordem do dia, eu gostaria de aproveitar a oportunidade rapidamente, apenas para trazer aqui para a comissão algumas ponderações. Talvez elas servirão mais a título de contribuição com as assessorias, que têm colaborado muitas assessorias dos nobres parlamentares, principalmente que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu sinto no dever de fazer essas pequenas ponderações, mas a título de esclarecimento e talvez até de justificativa de como a gente tem conduzido até aqui esses trabalhos. Com o retorno dos trabalhos da CCJ, nós nos deparamos com quase 3 mil projetos de lei que estavam aguardando um novo encaminhamento. Designação de relatores, projetos que foram desarquivados, novos projetos, sempre contando com o apoio imprescindível da consultoria, da assessoria que presta os relevantes trabalhos aqui para esta comissão. Mas o que é importante a gente aqui fazer o registro, sabedor de que os novos deputados têm plena consciência em relação a isso, mas principalmente para as assessorias. Primeiro, processos são designados para os relatores numa ordem aleatória. A gente tenta aqui fazer uma distribuição equânime para os relatores. Não há nenhum tipo de direcionamento ou de qualquer forma dessa natureza, a não ser quando o relator, às vezes, até procura a presidência dizendo que já conversou, que havia um acompanhamento anterior, o projeto está sendo desarquivado, o relator anterior ainda faz parte desta comissão. A gente tenta também fazer essa ponderação. Segundo, os projetos que são designados relatores, não cabe à presidência da comissão cobrar do relator a devolução do projeto, salvo questão de prazo, que a gente tem feito também com total equilíbrio de diálogo, de conversa, para que a gente tenha o pleno exercício parlamentar. Então, fica o registro aqui que cabe ao autor também diligenciar junto aos relatores, procurar o entendimento, ver como está a ordem de precedência de cada relator, que tem autonomia para poder relatar os projetos, e, depois do parecer pronto do relator, informar a presidência para que a gente possa pautar. A minha pessoal intenção na comissão é de que os projetos que deem entrada na comissão sejam todos colocados em pauta e todos apreciados pela CCJ. Eu volto a repetir o que eu digo, e talvez eu vou dizer isso em todas as reuniões. A CCJ não é o local para que a gente faça aqui discussão de mérito de projeto. A CCJ tem um papel fundamental na análise de juridicidade, de constitucionalidade, de preenchimento das questões formais para regular tramitação do projeto. Não é por parte dessa presidência, nunca haverá, qualquer tipo de segurar projeto, projeto não andar, não encaminhar, não ser designado relator, não ser distribuído. Longe disso. Mas também fazendo o registro que cabe no rol das atribuições desta presidência, elaboração da pauta a ser colocada, atendendo aqui várias questões da Assembleia de Minas. Atendendo aqui e sempre ouvindo as lideranças constituídas nessa Casa, a liderança de governo, a liderança da minoria, os líderes de blocos partidários, a presidência da Casa. Nós faremos isso com muito diálogo, com muito entendimento. Mas a presidência também não abrirá mão de fazer a elaboração da pauta dentro de um equilíbrio e enxergando o melhor momento para que a gente possa ter os projetos adequados pautados nessa comissão. Então, apenas uma pequena ponderação para que a gente tenha a melhor harmonia e o melhor proveito e resultado dos nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Obrigado. 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 A presidência acusa o recebimento de dois requerimentos. Um primeiro requerimento que tem precedência a ser apreciado, de autoria do deputado doutor Jean Freire. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 3.990, de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Acusa também o recebimento do requerimento de autoria do deputado Charles Santos e deputado Bruno Engler, onde requer que sejam todos os projetos mantidos em pauta e na ordem estabelecida pelo artigo 275 do Regimento Interno. Tendo em vista a ordem de precedência, eu coloco em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 3.990, de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Os deputados que reprovam o requerimento se manifestem. Está em votação o requerimento. O requerimento está aprovado. Está retirado de pauta o projeto de lei nº 3.990, de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Tendo em vista o requerimento aprovado, fica prejudicado o segundo requerimento apresentado pelos deputados Charles Santos e Bruno Engler. Tendo em vista que chegou novos requerimentos, então nós vamos colocar, foi retirado de pauta o projeto de lei nº 3.990, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, tendo em vista que o requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire foi aprovado. Salvo este projeto retirado de pauta, eu coloco em apreciação o requerimento apresentado pelos deputados Bruno Engler e Charles Santos, que requer que sejam mantidos em pauta, e na ordem estabelecida pelo artigo 275 do Regimento Interno, os demais projetos que estão em pauta. Está em votação o requerimento apresentado. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. os deputados que o reprovam se manifestem. Está aprovado o requerimento, e aí fica prejudicado o requerimento apresentado pelo deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei Complementar nº 9, de 2023, primeiro turno, altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposta altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo, de 24 de 3 de 2023, foi a proposta distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A proposta em epígrafe altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado. As alterações relativas aos artigos 18, 19, 24 e 55 da citada lei visam institucionalizar o programa de integridade do MP, medida, sem dúvida, das mais relevantes, que tende a contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados pela instituição no exercício dos seus mistérios constitucionais. A revogação proposta para o inciso 17 do artigo 19 da Lei Incomento visa extinguir o auxílio ao aperfeiçoamento profissional livro, o qual, segundo a Severo Procurador-Geral, nunca foi efetivamente pago. Já a mudança no artigo 269 é mais abrangente. Primeiro, visa incluir um anexo 2 na Lei Complementar, criando um quadro de reserva por entrâncias. Ademais, verifica-se no anexo 1 a alteração nos quantitativos de cargos a que ele se refere, embora não haja aumento do total de cargos. Cresce o número de cargos de promotor de primeira entrância e se reduz, na mesma proporção, o número de cargos de promotor de segunda entrância. O promotor de justiça de primeira entrância passa de 246 para 237. O promotor de justiça de segunda entrância passa de 357 para 363. Afirma o Procurador-Geral que as medidas não provocam despesas ao erário. Seguem as suas considerações gerais acerca de tais mudanças. Abre aspas. Para fim de adequação da estrutura de cargos de membros do Ministério Público com as do Poder Judiciário, consoante a alteração introduzida no parágrafo 4, do artigo 10 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, pela aprovação da Lei Complementar nº 166, de 2022, que se encaminha à alteração do artigo 269 da Lei Complementar nº 34, de 1994, com a inclusão do anexo 2, de modo a haver um quadro de reserva por entrâncias, sem que com a medida ocorra qualquer aumento de despesa ou aumento do quantitativo de cargos já consta da atual Lei Complementar. Cabe destacar, em relação ao quadro de reserva que se visa criar que o preenchimento dos respectivos cargos dependerá, por óbvio, da prévia realização de concurso público. Finalmente, ainda se cria parágrafo único no artigo 269, dando competência ao Ministério Público para ajustar as atribuições de suas promotorias mediante resolução, medida complementar à legislação e, pois, de cunho nitidamente administrativo. Nos termos do artigo 66, parágrafo 2º, combinado com o artigo 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais, compete ao Procurador-Geral de Justiça propor a criação ou transformação de cargos no Ministério Público, bem como organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares de suas promotorias e procuradorias. Consoante o artigo 125, a ele ainda se faculta a iniciativa de lei complementar que disponha, entre outras coisas, sobre o Estatuto do Ministério Público e os procedimentos administrativos da sua competência. Em vista de tudo o que se diz, ressalvadas as análises subsequentes das comissões de mérito, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro, é de verificar que a proposta não apresenta óbvios jurídicos. Apenas para efetuar ajustes de técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo número 1. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 9 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado ao capto do artigo 18 da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, o seguinte inciso, número 66, passando o seu inciso 66, a vigorar como inciso 67. Artigo 18, inciso 66, submeter a apreciação da Câmara de Procuradores de Justiça à proposta do Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais. Artigo 2º, o artigo 19 da lei complementar número 34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19, o Procurador-Geral de Justiça apresentará, no mês de abril de cada ano, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público, destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições, e o Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais. Parágrafo único, o Plano Geral de Atuação e o Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais serão elaborados com a participação dos centros de apoio operacional das procuradorias e das promotorias de justiça, e aprovados pela Câmara de Procuradores de Justiça. Artigo 3º, o inciso 3º do caput do artigo 24, da lei complementar número 34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24º, aprovar o Plano Geral de Atuação do Ministério Público e o Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais. Artigo 4º, o inciso 5 do artigo 55, da lei complementar número 34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55, inciso 5, encaminhar à Procuradoria Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público e do Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais. Artigo 5º, o artigo 269, da lei complementar número 34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 269, o quadro da carreira do Ministério Público é integrado pelos cargos relacionados no anexo 1, desta lei complementar. Parágrafo único, a instalação das promotorias de justiça nos juizados especiais e a alteração de atribuições das unidades serão determinadas pelo órgão competente do Ministério Público por meio de resolução, de acordo com a necessidade e após a verificação pelo Procurador-Geral de Justiça, das condições de funcionamento e da disponibilidade de recursos financeiros, observado o quantitativo de cargos de promotor de justiça, previsto no quadro de reserva, constante no item 3 do anexo 1, desta lei complementar. Artigo 6º, o anexo 1 da lei complementar número 34, de 1994, passa a vigorar na forma do anexo desta lei complementar. Artigo 7º, fica revogado o inciso 7 do caput do artigo 119 da lei complementar número 34, de 1994. Artigo 8º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. consta ainda o referido anexo em que trata a mencionada lei no parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei número 1115, de 2019, primeiro turno, estabelece o sexo biológico como critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no Estado. De autoria do deputado Bruno Engler, relator deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia aos colegas, membros desta comissão. Bom dia a todos que nos acompanham. O projeto em análise de autoria do deputado Bruno Engler visa determinar que, nas competições esportivas profissionais no Estado, seja apenas considerado o sexo biológico como critério definidor do gênero dos esportistas. Para o autor, tal determinação se faz necessária para, abre aspas, evitar que, em diversas modalidades esportivas, pessoas do sexo biológico masculino passem a integrar e a atuar em equipes femininas, causando desequilíbrio e injustiça no resultado das competições. Fecha aspas. Primeiramente, é importante esclarecer que o projeto trata da regulamentação geral de normas sobre o desporto. E, com relação à repartição constitucional de competências, ressaltamos que o tema desporto está relacionado no inciso nono do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. além disso, não há reservas de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar proposição sobre a matéria neste Parlamento. O conteúdo dessa proposição reivindica a efetividade do princípio da igualdade nas competições profissionais, especialmente as de desporto de rendimento, conforme ele se apresenta no inciso primeiro do artigo 5º da Constituição Federal, que se define como dar tratamento isonômico às partes, a fim de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Ou seja, propõe-se que, nesta classe específica de desporto, sejam observadas as igualdades e desigualdades entre homens e mulheres como critério definidor para a participação e avaliação de cada gênero. É importante esclarecer que, apesar da autonomia das associações desportivas em definirem suas regras, é ser disso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, de que tal autonomia não é absoluta e deve ser relativizada diante de dispositivos gerais estatais fundados em normas constitucionais. Na ação direta de inconstitucionalidade, número 3045, por exemplo, o STF definiu que o poder de regulação normativa do Estado pode prevalecer sob o princípio da autonomia dos entes de direito privado, inclusive das entidades esportivas. Veja que, nessa ADIM, o relator ressalta que, dentro do contexto constitucional, a autonomia desportiva deve ter uma convivência harmônica com o inciso 9º do artigo 24 da Constituição Federal de 1988, que preceitua a competência da União dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre a educação, a cultura, o ensino e o desporto. Em outras palavras, a autonomia conferida na Carta Maior às entidades desportivas não tem o poder de destruir, de retirar a competência da União na esfera da legislação para estabelecer normas legais. tal princípio da autonomia não pode retirar a competência do Estado de dispor da sua competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, ainda mais em temáticas referentes à defesa do princípio constitucional da igualdade em competições esportivas profissionais. Por fim, senhoras e senhores, destaca-se que, por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sobre comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1115 de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. eu gostaria de pedir vista nesse projeto. Para discutir, senhor presidente, é regimental como teve o pedido de vista concedida à vista ao deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, queria só de maneira muito breve para não atrapalhar o anamento da pauta agradecer ao deputado Charles Santos pelo relatório, relatório brilhante, bem fundamentado, num projeto que é um projeto muito simples. Ele tem dois artigos. Fica o sexo biológico estabelecido como critério definidor dos gêneros esportistas em competições esportivas profissionais no Estado e o artigo 2º dessa lei entrevigou na data de sua publicação. Um projeto que não tem nenhum vício de iniciativa, não tem nenhum vício de constitucionalidade, está na casa desde 2019, não tem motivo nenhum para que ele não tramite e, no meu entender, um projeto um tanto quanto importante, um tanto quanto meritório, quando a gente pensa que o esporte feminino está sendo prejudicado pela participação de homens biológicos. Se não houvesse diferença entre homens e mulheres, não haveria nem por que existir esporte feminino. A gente teria simplesmente categorias esportivas e participariam homens e mulheres. Se há essa diferença, é justamente pela diferença biológica, pela diferença física que existe entre os homens e as mulheres e é por isso que é preciso que a gente tenha uma legislação clara que faça essa distinção até para preservar os esportes femininos. É regimental o pedido de vista e espero que o mais breve possível esse projeto possa retornar à pauta para que a gente possa estar votando e dando andamento à matéria. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado ao relator pelo brilhante parecer. Presidente, pela ordem... Pela ordem, deputado Cristiano Silveira. O pedido pela ordem, conforme o nosso regimento, é para organizar o nosso trabalho e eu faço pelo seguinte motivo. Eu estou aqui na condição de membro suplente, possivelmente, quando a matéria retornar, talvez não esteja, esteja o nosso membro titular. E havia preparado aqui, presidente, uma consideração do ponto de vista de constitucionalidade a respeito da matéria. Evidente que eu não poderia ter apresentado antes que eu não conhecia o relatório, o trabalho do relator. No momento que é apresentado, mas também o deputado doutor Jean na prerrogativa que tem é do pedido de vista, eu quero que rapidamente fazer a leitura de alguns pontos para que o relator pudesse considerar do ponto de vista de constitucionalidade, não do ponto de vista do mérito. Serei breve também, presidente. A respeito do PL, primeiro que não existem estudos científicos que comprovem conclusivamente uma vantagem de homens e mulheres trans sobre seus concorrentes e gêneros, aqueles que mantêm o sexo biológico com o qual nasceram. O Comitê Olímpico Internacional tinha definido em regulamento que vigorou de 2015 a 2021 pela permissão da participação das atletas transgêneros na categoria feminina desde que mantidas as taxas hormonais de testosterona máxima no período próximo da disputa. Em 2021, o regulamento foi revogado, transferida a competência para a definição de diretrizes e critérios de elegibilidade para a participação da população trans nas atividades de desporto para as federações esportivas. Nesse procedimento de delegação, o Comitê Olímpico determinou, como uma das diretrizes do regulamento dessas atividades, o reconhecimento ao direito de todos à prática desportiva sem sofrer discriminação e de forma que seja respeitada a sua saúde, segurança e dignidade. Além disso, aprofunda aqui, presidente, a legislação nacional no artigo 217, inciso 1, CR88, reconhece a competência das entidades desportivas, incluindo-se os comitês, confederações, associações, federações ou clubes para determinar as diretrizes em relação ao seu funcionamento e organização de acordo com a modalidade esportiva que se destina. Entendemos, por isso, que tais autoridades representariam a SEARA mais adequada para conduzir a regulamentação das atividades esportivas pelo grau de especialização do tema e a possibilidade de definir diretrizes mais atentas às particularidades de cada modalidade de atividade esportiva, evitando que sejam estabelecidas quaisquer regras prejudiciais à prática do esporte por desconhecimento do legislador estadual. O presente projeto não deve prosperar, pois impede a participação de grupos minoritários que não se identificam com o seu sexo biológico de participar e exercer em seus direitos positivados, que, inclusive, já foram reconhecidos expressamente em outras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.275, por exemplo, o STF reconheceu a auto-identificação de gênero como direito individual e condição necessária para o livre desenvolvimento do direito de personalidade. Em face do exposto, o presente projeto padece de inconstitucionalidade por representar a violação do direito da não discriminação disposto no artigo 5º, inciso 1, e a livre participação em atividades esportivas, artigo 15, 28º e 217 da Constituição Federal de 1988. Obrigado, presidente. Projeto de lei 2.695 de 2021, primeiro turno, altera a lei número 11, 1.405 de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola a fim de prever que o sistema de ensino do Estado aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sr. presidente, solicito prorrogação do prazo. É regimental, está concedida a prorrogação. Projeto de lei 3.945 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo número 3034-2606-29.2013.8.13.0024, de autoria do governador Romeu Zema. Avoco a relatoria e apresento o seguinte requerimento. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei número 3.945 de 2022 de autoria do governador Romeu Zema que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo do processo 3034-2606-29.2013.8.13.0024, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de governo para que envia a esta Assembleia letra A os memoriais escritivos das áreas dos imóveis listados no item 1.1 do anexo 1 do projeto que serão desmembradas e permutadas tendo em visto o disposto no artigo 5º da proposição que estabelece que a permuta pretendida limitar-se a porções dos bens de propriedade do Estado que sejam economicamente equivalentes à parcela indicada do imóvel de propriedade da empresa Granjas Werneck S.A. Letra B os laudos de avaliação das áreas a que se refere o item A com a demonstração clara e inequívica de que a soma dos valores de mercado das porções dos imóveis de propriedade do Estado a serem efetivamente permutadas equivale ao preço da parcela indicada do imóvel de propriedade da empresa Granjas Werneck S.A. Esclarecemos que os memoriais descritivos devem ser assinados para o profissional técnico capacitado e indicar a partir do levantamento topográfico as coordenadas geográficas das áreas a serem desmembradas em atendimento ao que estabelecem as normas da ABNT o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os deputados que não aprovam se manifestem em votação o requerimento está aprovado projeto de lei 3.946 de 2022 primeiro turno ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde de autoria do governador Romeu Zema avoco a relatoria e passo a leitura do parecer de autoria do governador do estado do projeto de lei epígrafe encaminhado por meio da mensagem número 220 de 2022 ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde publicada no diário legislativo de 6 de 10 de 2022 a proposição foi distribuída às comissões de construção e justiça de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e de administração pública para aparecer a proposição foi arquivada em virtude do final da legislatura passada mas foi posteriormente desequivada a pedido do governador do estado conforme requerimento número 637 de 2023 cujo deferimento foi publicado no diário do legislativo de 23 de 3 de 2023 finalmente em 14 de 4 de 2023 foi juntada aos autos deste processo cópia do protocolo de intenções do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde vem então o projeto a esta comissão para ser apreciado quanto aos aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 3 letra A do regimento interno a proposição em exame pretende ratificar o protocolo de intenções do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde celebrado no município de Vitória estado do Espírito Santo em 25 de janeiro de 2022 listas entidades federativas regionais que são partes signatárias do referido protocolo a saber todos os estados da federação e o distrito federal prevê enfim que alcançado o número mínimo de ratificações previsto no protocolo este converter-se-á em contrato de consórcio público ficando criada então a autarquia interfederativa consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde na justificação constante da referida mensagem destaca-se que o consórcio tem a finalidade de compatibilizar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico regionais com as de sustentabilidade climática ressalta-se que o referido protocolo expressa o compromisso dos estados com as metas assumidas pelo Brasil no acordo de Paris sobre a convenção quadro sobre a convenção quadro das nações unidas sobre mudança do clima promulgado pelo decreto federal número 9073 de 2017 da nossa parte observamos que a iniciativa governamental em exame tem fundamento no artigo 66 inciso 3 alínea e da constituição do estado uma vez que visa criação de entidade da administração pública indireta do poder executivo a competência legislativa estadual na matéria decorre da própria autonomia do estado constituição da república artigo 25 bem como da competência concorrente para a proteção do meio ambiente controle da poluição e defesa da saúde artigo 24 inciso 6 e 12 a proposição parece ainda atender as exigências da lei federal número 11 107 de 2005 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos notadamente nos artigos terceiro quinto e sexto inciso 1 desta lei artigo terceiro consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções artigo 5 o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções artigo 6 o consórcio público adquirirá personalidade jurídica inciso 1 de direito público no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções observa-se ademais que o protocolo que se repretende ratificar também atende as exigências da citada lei federal contendo as cláusulas necessárias do contrato de consórcio público artigo 4 parece coerente enfim com a lei federal número 12.187 de 2009 que institui a política nacional sobre mudança do clima PNMC apresentamos ao final deste parecer a proposta de emenda número 1 para acrescentar o texto do protocolo de intenções do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde como anexo do projeto de lei por exigência dos princípios da publicidade e da segurança jurídica em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.946 de 2022 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 acrescente-se no final do caput do artigo 1 a expressão cujo texto é constante no anexo desta lei e acrescente-se ao projeto anexo contendo o texto do protocolo de intenções do consórcio interestadual sobre o clima consórcio Brasil Verde este é o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer passo a presidência ao vice-presidente deputado Bruno Engler tendo em vista que o projeto de lei número 3.512 de 2022 é de minha autoria projeto de lei 3.512 de 2022 acrescenta o inciso décimo ao parágrafo primeiro do artigo 4º da lei 12.666 de 4 de novembro de 1997 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências autoria deputado Arnaldo Silva relatoria deputado Charles Santos indaga o relator se está pronto para emitir o seu parecer estou pronto senhor presidente com a palavra o deputado Charles Santos projeto de lei em análise de autoria do novo deputado Arnaldo Silva presidente desta comissão visa instituir como princípio da política estadual de amparo ao idoso o incentivo às ações de apadrinhamento afetivo de pessoas idosas que residam em instituições de longa permanência para o autor da proposição tal ação se faz necessária por contribuir com a criação de laços de afeto e solidariedade entre a sociedade e os idosos que vivem em instituições de longa permanência do ponto de vista jurídico constitucional cumpre dizer que a lei maior estabelece em seu artigo 230 que abre aspas a família a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhe o direito à vida fecha aspas a seu turno o artigo 225 da carta mineira determina que abre aspas o Estado promoverá condições que assegurem amparo a pessoa idosa no que respeite a sua dignidade ao seu bem estar fecha aspas verifica-se que o projeto em exame objetiva conferir densidade normativa as citadas disposições constitucionais de cunho mais genérico e abstrato o efeito a dignidade do idoso encarecida pelos textos constitucionais federal e estadual encontra concretização normativa nas disposições do projeto atinentes ao acolhimento decorrente de ações de apadrinhamento afetivo além disso parece-nos que tal apadrinhamento afetivo resultaria em proteção à saúde e dignidade do idoso e para proteção e defesa da saúde de grupos vulneráveis deve-se observar o inciso 12º do artigo 24 da Constituição Federal que autoriza o Estado a legislar concorrentemente sobre a matéria ademais o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicadas ou indicados no artigo 66 da Constituição do Estado portanto não vislumbramos óbvices jurídico constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar verifica-se reforça-se que sob o ponto de vista jurídico não há obstáculo à tramitação da matéria uma vez que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade natureza formal em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 3.512 de 2022 este ao parecer seu presidente cumprimentando parabenizando aqui pela sensibilidade do autor novo deputado Arnaldo Silva em discussão para discutir com a palavra o deputado Arnaldo Silva primeiro eu gostaria de agradecer o deputado Charles Santos pelo parecer pela análise em relação ao projeto apresentado e ao mesmo tempo destacar que o objetivo deste projeto é reforçar a necessidade de uma política pública mais intensa por parte do Estado de Minas Gerais em relação ao acolhimento a atenção nos termos da Constituição Federal nos termos da Constituição Estadual nos termos do Estatuto do Idoso para que a gente tenha políticas públicas voltadas especificamente e mais ainda na linha do acolhimento às pessoas idosas no nosso Estado é esse o objetivo apenas de reforçar a necessidade daquilo que a nossa Constituição já determina e que o Estatuto do Idoso muito bem também apresenta em termos legais a necessidade de que a gente tenha políticas claras objetivas mais amplas para poder fazer um trabalho de acolhimento aos idosos no nosso Estado Encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que discordam se manifestem está aprovado o parecer devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço deputado Bruno Engler projeto de lei 3.840 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Sete Lagoas o imóvel que especifica de autoria da deputada Andréa de Jesus relatoria do deputado doutor Jean Freire indago o relator está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou encaminhando o requerimento à secretaria do estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteado e a prefeitura municipal de Sete Lagoas para que declare sua concordância com o negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 4.083 de 2022 primeiro turno regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado de Minas Gerais de autoria do deputado Gustavo Valadares de minha relatoria da qual eu apresento requerimento o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 4.083 de 2022 de autoria do deputado Gustavo Valadares que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado de Minas Gerais requer nos termos do artigo 301 do regimento interno seja proposição baixada em diligência a secretaria de estado de planejamento e gestão para que informe acerca do rol de doenças consideradas incapacitantes para fins de concessão de aposentadoria por invalidez no estado de Minas Gerais e seu fundamento legal bem como sobre a viabilidade de aplicação do disposto no projeto de lei em exame o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 311 de 2023 primeiro turno altera a lei número 21.733 de 29 de julho de 2015 que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública de autoria do deputado sargento Rodrigues de minha relatoria da qual eu passo a apresentação do parecer de autoria do deputado sargento Rodrigues a proposta acrescenta artigo a lei número 21.733 de 29 de julho de 2015 que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública publicada no diário legislativo de 23 de 3 de 2023 foi a proposta distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária cabe a esta comissão examinar a juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria a proposta em epígrafe acrescenta a lei número 21.733 de 29 de julho de 2015 o seguinte artigo segundo a artigo segundo a na implementação da política de que trata esta lei serão adotadas as seguintes medidas à atuação dos órgãos de segurança pública do Estado inciso 1 realização de reuniões entre os órgãos de segurança pública do Estado para o planejamento e execução das ações operacionais e de inteligência inciso 2 realização de reuniões periódicas entre os órgãos competentes no âmbito de suas circunscrições territoriais para deliberar sobre a metodologia e o desempenho das ações operacionais e de inteligência inciso 3 direcionamento dos recursos materiais e logísticos necessários para a organização e o incremento do trabalho conjunto entre as forças de segurança inciso 4 adoção de estrutura adequada que atenda a critérios logísticos e materiais e a finalidade da atividade desempenhada pela unidade inciso 5 emprego de efetivo que garanta a supremacia de força na atividade ostensiva respeitado o cumprimento de jornada de trabalho estabelecida em lei e o devido descanso inciso 6 disponibilização de número adequado de viaturas e fornecimento de equipamentos de segurança nos termos da lei número 12.223 de 1º de julho de 1996 inciso 7 compartilhamento entre os órgãos de segurança pública do estado dos dados registros e sistemas e das demais informações referentes à segurança pública de acordo com o parágrafo único do citado artigo na implantação na supressão e na alteração de unidades de qualquer dos órgãos de segurança pública do estado serão observadas as medidas a que se refere o caput garantindo-se o envolvimento dos demais órgãos na tomada de decisão em sua justificação demonstra o autor que a lei número 21.733 de 2015 necessita de aperfeiçoamentos para adaptar seu conteúdo à realidade prática das instituições de segurança a alteração sugerida na proposta abre aspas busca garantir o mínimo de condições humanas e estruturais para que as atividades dos órgãos de segurança pública possam ser bem desenvolvidas destaca-se ainda a necessidade de envolvimento de todos os órgãos que compõem o sistema de segurança do estado na implantação supressão ou alteração de unidades de qualquer um deles fecha aspas tais comandos hão de tornar o sistema mais eficiente e de promover maior integração entre as instituições de segurança não se divisa na proposta vício de iniciativa ou de competência ademais quanto ao conteúdo ressalvadas a análise de mérito também não há ofensa a qualquer dispositivo normativo superior ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 311 barra 2023 parecer estar em discussão discutir presidente com a palavra o deputado sargento Rodrigues presidente serei breve até porque a gente sabe da pauta da CCJ sempre uma pauta muito extensa e complexa mas apenas para agradecer vossa excelência pela celeridade que pautou a matéria agradecer também pela relatoria é um tema muito eu diria muito caro aos mineiros a questão da segurança pública e agora mesmo presidente nós acabamos de aprovar requerimentos ali requerimentos de minha autoria do deputado Cristiano Silveira deputado Leleque Pimentel deputado Cristiano Xavier e de outros parlamentares deputado Eduardo Azevedo todos eles com enfoque na segurança das escolas públicas e privadas do nosso estado então vários requerimentos vindo de várias direções o que demonstra a preocupação de todos nós parlamentares deputados e deputadas com a temática segurança pública o que nós propomos nesse projeto é que as nossas forças policiais não percam de vista em momento algum o que é o compartilhamento de dados o que é a ação integrada dos órgãos de inteligência para que possa desenvolver cada vez mais com mecanismos melhores a sua atuação policial seja da polícia judiciária na investigação seja na polícia ostensiva atuando de forma preventiva e ostensiva e repressiva quando o crime acontece então o que nós estamos propondo é apenas acrescentar um pouco mais de detalhe a lei 21.733 que também é de minha autoria que naquele momento a gente conseguiu avançar e que neste agora a gente volta a insistir integração compartilhamento de dados reuniões periódicas a gente não pode deixar de cobrar que a polícia civil a polícia militar compartilhe as suas áreas de inteligência que troque informações e que planeje de forma conjunta as ações operacionais falo isso por exemplo que com a nossa experiência policial de rua a gente sabe o tanto que era distante a ação de uma polícia com a outra e assim a CCJ que hoje dá mais um passo para consolidar para dizer às instituições de segurança olha compartilhe os dados troque informações faça reuniões periódicas na sua circunscrição de atuação vou dar um exemplo aqui do Lúcio Colega deputado doutor Jean acabou de ser instalado lá o batalhão da polícia militar é levada de companhia para batalhão ele precisa que o comandante do batalhão reúna com o delegado daquela delegacia daquela comarca e planeje conjuntamente troque informações que as suas áreas de inteligência se comuniquem uma complementando a outra porque isso produzirá ocorrências melhores atuação preventiva melhor detectando determinados crimes e também um inquérito mais robusto e melhor para a sociedade então é isso que nós estamos propondo na prática é que eles reúnam periodicamente compartilhe melhor as suas informações troque informações na área de inteligência e que seja assegurado a eles os meios inerentes à sua atividade é apenas isso que a gente acrescenta a lei anterior que é de miniatura 21.733 agradeço a vossa excelência e certamente na comissão de segurança pública nós podemos adentrar um pouco mais no mérito mas aqui atendeu de pronto o presidente a necessidade estamos aí agora diante de um novo fato que é a questão da segurança escolar acabamos de apresentar um requerimento ali conjunto eu deputado Eduardo Azevedo deputado Leleco Pimentel que nessa oportunidade substituiu o deputado Cristiano Silveira para que o governo do estado crie plataformas digitais que possa receber denúncias em ambiente virtual sobre ameaças sobre ataques ou sobre apologia ao crime no ambiente escolar que ela possa receber essas denúncias possa monitorar e possa criar também políticas públicas com o intuito de prevenir e combater esse tipo de ação violenta no ambiente escolar mas para isso o requerimento que nós aprovamos lá presidente precisa do compartilhamento de informações do lado de cá que nós aportamos nesse projeto muito obrigado a vossa excelência está em discussão não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 397 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos vencimentos e proventos dos servidores da defensoria pública do estado e dos subsídios e proventos dos membros da defensoria pública do estado referente aos períodos que menciona e da outras providências de autoria da defensoria pública relatoria do deputado Charles Santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos a proposição em análise dispõe em síntese nos termos do artigo primeiro que ficam revistos os vencimentos e os proventos dos servidores da defensoria pública do estado de minas gerais mediante aplicação do índice de 7,12% relativamente ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023 e nos termos do artigo quarto que ficam revistos os subsídios e os proventos dos membros da defensoria pública do estado de minas gerais mediante aplicação do índice de 6,15% relativamente ao período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022 dispõe ainda nos parágrafos primeiro e segundo do artigo quarto que o índice de revisão será aplicado sobre o subsídio dos defensores públicos de classe especial aplicando-se com relação às classes final intermediária e inicial a diferença de 5% entre as classes da carreira observando-se o disposto do parágrafo segundo do artigo quarto da lei 24.040 de 2022 para fins de recomposição das perdas inflacionárias foi adotado o índice nacional de preços do consumidor amplo IPCA apurado no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023 qual seja 7,12% e o apurado no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023 qual seja 6,15% ambos divulgados no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil e pelo IBGE para cada um dos períodos e para o acumulado para o mês de novembro de 2021 a diferença de percentuais se justifica pela diferença dos períodos considerados relativamente aos servidores e membros sob o ponto de vista jurídico não há não há obstáculo à tramitação da matéria uma vez que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade de forma de natureza formal além disso no que se refere a competência para legislar sobre o tema o Estado pode fazê-lo com respaldo no princípio autonômico destaca-se por fim que foi apresentada na justificação que acompanha o projeto a projeção do impacto orçamentário que será gerado pela revisão remuneratória com destaque de seus reflexos na lei de responsabilidade fiscal que será objeto de análise pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária em momento oportuno pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 397 de 2023 deixa eu aparecer presidente o parecer está em discussão para discutir presidente a palavra deputado sargento Rodrigues presidente eu confesso a vossa excelência que não faria discussão de outras matérias da pauta mas esse é um tema presidente que talvez eu seja o deputado mais atento a ele aqui nesta casa e porque a minha atenção ao tema deputado Bruno Engler deputado doutor Jean deputado Cristiano Silveira Tiago Cota e deputado Zela Viola é porque a defensoria continua caminhando com o modelo híbrido e quem tem o dever ou melhor o poder dever de frear isso da defensoria é essa casa defensor foi equiparado aos membros do MP aos membros do legislativo eles não podem ter reajustes ou reposição de inflação junto com o servidor é o melhor dos mundos e eu já disse isso a todos os defensores que acompanham a matéria aqui na casa e eles insistem em mandar à Assembleia projeto de lei que reajusta ou recompõe perda inflacionária dos servidores da defensoria junto com deles esse é o modelo híbrido presidente e a crítica que eu faço aqui aos senhores deputados à comissão e farei na administração pública farei na fiscalização e farei em plenário e já adianto vou apresentar emenda em plenário e nós não é responsabilidade minha não presidente é responsabilidade de todos nós nós precisamos nós precisamos nós precisamos ficar atento para dizer defensoria público olha vocês querem fazer a revisão dos vencimentos dos membros dos defensores e defensoras então vocês mandam um projeto apartado alguém aqui já viu algum projeto de deputado falando da revisão dos vencimentos de deputado ser votado junto com os servidores da Assembleia não vocês nunca viram nós passamos oito anos fazendo a revisão geral anual dos servidores da Assembleia oito anos seguidos e só agora no final do ano passado de uma inflação de 59.47% presidente do período 2015 2022 é que fizemos a dos deputados estaduais de 37% até 2025 com a perda de 21% nos vencimentos da eu estou falando de inflação dos vencimentos dos deputados e deputadas mas por que isso? porque nós estamos vinculados a quem? nós estamos vinculados aos deputados federais bom e a defensoria? o ministério público manda aqui manda projeto tratando de vencimento dos servidores do ministério público ponto quando é dos membros do ministério público manda apartado do judiciário é a mesma coisa e aí eu pergunto por que que a defensoria vai continuar no modelo híbrido? não agora é o servidor eu pego uma carona depois é nosso aí vamos junto então nós precisamos criar nós precisamos colocar no nosso projeto de lei que deles já que a iniciativa é deles que eles ganharam autonomia para isso depois da emenda constitucional 84 nós temos que colocar na lei deles olha vocês tem que apartar o projeto de vocês que trate de revisão geral anual de servidor de membro da defensoria o defensor hoje para quem está achando que está pouco depois o relator pode até nos informar o vencimento inicial de um defensor público eu gostaria até que o nosso relator pudesse folhear eu parecer e falar qual que é o vencimento inicial sem a revisão ele já começa acima do deputado estadual para quem ainda não caiu a ficha ele já começa o defensor inicial de carreira acabou de passar no concurso da defensoria ele já começa acima do deputado estadual e aí eles querem continuar com esse modelo híbrido modelo bacana ó revisão do servidor boi o da defensoria junto revisão do servidor boi o da defensoria então presidente eu só estou chamando a atenção dos senhores colegas deputados o seguinte eu não tenho nada contra ô deputado sargento rodrigues não gosta da defensoria não gosto muito da defensoria eu não gosto da defensoria pública quando toma atitudes como aquela que fez lá na União a defensoria pública da União deputado Bruno Engler quando aportou uma ação judicial para impedir a polícia de entrar nos morros cariocas e o senhor Edson Fachin foi por eliminar cometeu uma heresia do ponto de vista da uma esquizofrenia quando a gente trata do pacto federativo quem pode proibir polícia de enlugar um outro é governador de estado não é ministro da justiça do STF não fizeram isso exatamente então ações como aquela da defensoria pública lá no caso da União sou 100% contra porque disse assim olha agora crime organizado narcotráfico faço o que vocês bem entender inclusive o tribunal do crime comecei a falar várias vidas lá no complexo por iniciativa da defensoria pública da União e por decisão do ministro Edson Fachin então isso da defensoria eu sou contra tenho assim eu vi a defensoria avançar aqui presidente ao longo desses 24 anos o salário dela vem aumentando 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 até chegar num patamar justo mas não é justo eles querem aumentar o salário deles junto com o servidor será que não tem nenhum defensor público geral ouvindo a gente para ele entender que salário de deputados da Assembleia Legislativa de Minas não é aumentado junto com o servidor da Assembleia são duas coisas distintas são concursos e situações distintas quem ganhou essa status de membro de poder foi o defensor não foi o servidor então se eles querem status de poder querem prerrogativa tanto é prerrogativa que eles podem mandar o projeto presidente não podia eles eram um órgão dentro do executivo agora é um órgão autônomo igualzinho o Ministério Público e o Tribunal de Contas então nós temos que separar então eu estou fazendo um apelo presidente eu sei que a comissão é a comissão consciente talvez não seja nesse primeiro momento aqui mas que a gente ataque isso ataque de forma clara deixando claro para eles olha vencimento de vocês tem que ser encaminhado aqui de forma apartada não é junto com o servidor o modelo híbrido pode ser muito bom maravilhoso para os defensores mas não é justo não é correto o formato não é adequado presidente e nós somos nós deputados e deputadas é que tem que falar com vocês para eles assim olha isso está errado e vocês tem que fazer diferente peço desculpa mais uma vez mas é porque a gente tem que dizer aqui que eles estão simplesmente aproveitando o melhor dos mundos quem dera se nós pudéssemos alterar o nosso vencimento aqui toda vez que nós alterássemos o servidor da Assembleia quem dera eu tenho certeza que os nossos salários de deputados estavam reajustados de 59.47 não tinha uma perda de inflação e o deputado estadual hoje ganharia 37.500 mas não é por isso é o melhor dos mundos eu apenas estou chamando atenção pai por esse detalhe que é um detalhe importante que muita gente não acompanha e eu acompanho essa questão aqui na casa desculpa presidente se eu deloguei não era o meu intuito mas era apenas só de chamar a atenção dos colegas para a gente atacar esse trem agora na raiz e daqui para frente a gente não deixar mais ah vai mandar então manda separado obrigado presidente senhor presidente deputado sargento Rodrigues primeiro não há nada a se desculpar o tempo regimental é de 10 minutos vossa excelência está dentro do tempo e a sua presença aqui é sempre muito bem vinda e contribui muito com os trabalhos dessa comissão e é parte inerente às atribuições do parlamentar se fazer presente nas comissões discutir as matérias isso é sempre muito importante e salutar nós estaremos aqui sempre muito abertos a participação de todos os parlamentares dessa casa o projeto ainda está em discussão presidente só um segundinho eu estou apresentando aqui uma emenda que eu pedi à consultoria que elaborasse para a gente começar a matar isso aqui no nascedor apenas de deixar claro na lei que seja o artigo 4º do projeto de lei do PL 397-2023 suprimido bem como o anexo 2 da proposta do 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 da proposição é uma forma da gente dizer a eles olha manda separado foi o que eu pedia a consultoria manda separado uma coisa é servidor outra coisa é é é membro da defensoria defensores e defensoras públicas eles eles ganharam status jurídicos na Constituição da República diferenciado mas quer aproveitar a carona do servidor tem como nós deputados ter a mesma revisão geral anual igual aos nossos servidores não nós estamos apartados na Constituição da República tem como o promotor com o servidor tem como o judiciário com o servidor não são apartados então acho que nós estamos fazendo aqui um raciocínio lógico por isso eu estou apresentando a emenda quem sabe vossa excelência possa acatar a emenda e a gente ela é pertinente ao projeto o projeto está em discussão com a palavra o deputado Charles Santos presidente é pertinente o que o nobre deputado sargento Rodrigo está está trazendo mas o conteúdo da emenda é de mérito portanto gostaria de encaminhar para que fosse discutida lá na comissão relacionada creio que na APU por isso queria encaminhar pela rejeição da emenda nós analisamos aqui a constitucionalidade do projeto apresentado ainda em discussão para discutir para discutir deputado cristiano silveira presidente eu tenho concordância com o deputado Charles porque eu entendo que a questão que a gente precisa responder é se ao encaminhar a proposta do reajuste do defensor junto com o servidor a óbice do ponto de vista constitucional ou do ponto de vista legal não havendo deputado Charles tem razão as comissões de mérito elas vão dizer depois se o que está sendo proposto a forma que está sendo proposta se o rito ele estaria é um rito que a comissão na lógica do mérito ela se sente confortável em analisar em conjunto ou também em separado então eu entendo que havendo a disponibilidade orçamentária obedecido os limites que são previstos respeitando também as prerrogativas da própria defensoria uma instituição que nós temos grande apreço respeito e não ocorrendo óbice da constitucionalidade da legalidade da juridicidade está correto a comissão de condição de justiça avançando então na forma ela entra na competência de comissões que vão analisar isso na sequência portanto eu concordo na aprovação do parecer da forma apresentada senhor presidente está em discussão com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente eu quero parabenizar o deputado sargento Rodrigues pela exposição e pela dedicação e conhecimento que ele tem na área mas em linha com o relator ouvir o relatório realmente está em completa conformidade com os aspectos jurídicos constitucionais que precisam ser analisados por essa comissão por mais que não haja uma paridade entre a defensoria e os outros poderes isso é algo que pode ser revisto inclusive nessa casa através de projeto de lei o projeto que foi mandado não tem vício é isso que reflete o parecer do deputado Charles Santos então por mais que eu concorde com o mérito do que propõe o deputado sargento Rodrigues no momento eu acompanho o relator porque de fato a gente observa que o relatório ele está de acordo com o que essa comissão exige e não há um vício nem de constitucionalidade nem de legalidade para a tramitação do projeto ainda em discussão eu também quero aproveitar aqui parabenizar o deputado sargento Rodrigues e dizer que a gente acompanha já ao longo de algum tempo os projetos que chegam dos poderes e a gente tem absoluto respeito pela autonomia principalmente pelas questões de organização administrativa mas é fundamental que a assembleia realmente se debruce diante de alguns aspectos e os apontamentos que foram feitos aqui pelo deputado sargento Rodrigues eu vejo que são apontamentos de extrema pertinência com o que a gente está a apreciar também concordando com o nobre relator deputado Charles Santos e com os demais que me antecederam aqui no sentido de que trata-se da questão de mérito mas é interessante também sargento Rodrigues olha só um dos argumentos que foram colocados pela defensoria pública é em relação a de que eu estou utilizando o meu próprio orçamento é mais ou menos o seguinte se eu tenho orçamento eu posso aumentar se eu tenho orçamento não tem problema nenhum mas não é não é essa a lógica da discussão não é se eu tenho orçamento só que eu posso proceder em uma determinada situação até porque esse orçamento pode ser aproveitado para outras questões ampliação do trabalho do serviço instalação número de defensor e aí vai um número bem razoável de possibilidades que nós teríamos que não cabe inclusive não é a nós também discutir o orçamento deles cabe a eles apresentarem a questão do orçamento mas é totalmente pertinente no âmbito de gestão do âmbito do direito administrativo até da questão propriamente da legislação orçamentária essa vinculação colocada aí nas suas palavras híbrida desse processo porque realmente é o único caso que nós estamos assistindo aqui é em relação à defensoria mas por se tratar de realmente matéria de mérito vai ter a comissão pertinente para avaliar essa situação mas é muito importante a discussão iniciar aqui fazer os apontamentos a apresentação da emenda que vai ser lida que vai ser votada para que isso também sirva inclusive de reflexão à própria defensoria e quando a gente faz isso aqui cabe também o registro em hipótese alguma ninguém aqui está sendo contrário ao elementar trabalho serviço a importância da defensoria pública no âmbito principalmente da distribuição da justiça da socialização da justiça do acesso à questão da justiça que é promovido que é um trabalho da defensoria pública mas a gente precisa realmente fazer essas reflexões e já demos esse início aqui com essa fundamental contribuição dada pelo deputado Sargento Rodrigues encerrada a discussão primeiro vou só fazer a leitura da emenda e vamos entrar no processo de votação o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam suprimidos o artigo 4º e o anexo 3º do projeto de lei número 397 de 2023 emenda apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues em votação o parecer apresentado pelo relator deputado Charles Santos salvo proposta de emenda os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado salvo emenda nós vamos colocar em apreciação a emenda apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues com a opinião do relator pela rejeição da referida emenda os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam se manifestam a emenda está rejeitada por razão da análise de mérito passa-se a discussão a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando que nós vamos proceder na votação em bloco das matérias eu vou passar primeiramente a leitura de um requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire requerendo nos termos do artigo 120 inciso 11 combinado com o artigo 131 parágrafo 1º do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei número 235 de 2023 do deputado Ulisses Gomes que encontra-se sobre a relatoria do deputado Lucas Lasmar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado e o projeto está projeto 235 de 2023 está retirado de pauta o primeiro bloco de projetos vão ser de relatoria do deputado Tiago Cota da qual eu vou fazer a leitura de todos e colocar em apreciação dos pareceres do deputado e depois em votação projeto de lei 3.335 de 2021 turno único da denominação de engenheiro Nívio Pinto de Lima ao trecho de Rodovic especifica de autoria do deputado João Magalhães projeto de lei número 3.856 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação comunitária dos moradores do bairro Petrina com sede no município de Manhuaçu de autoria do deputado João Magalhães projeto de lei 213 de 2023 turno único declara de utilidade pública a entidade projeto reinserir com sede do município de Belo Horizonte de autoria do deputado Bruno Engler todos eles de relatoria do deputado Tiago Cota a qual o indago está em condição da emissão do aparecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota antes da leitura do nosso parecer eu gostaria também destacar a presença do prefeito de Santana do Manhão a Sul Paulinho o prefeito Paulinho tem feito um trabalho maravilhoso no município de Santana do qual tenho orgulho de representar o município aqui na Assembleia de Minas está aqui conosco na galeria proposição número 3.335 de 2021 o autor deputado João Magalhães como conclusão eu apresento o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo proposição 3.856 de 2022 autor deputado João Magalhães como conclusão eu apresento o requerimento de diligência ao autor e proposição 213 de 2023 do autor deputado Bruno Engler como conclusão eu apresento o requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados agora eu vou fazer a leitura dos projetos a serem apreciados todos de relatoria do deputado doutor Jean Freire eu apenas vou excluir o projeto de lei 3.806 de 2022 tendo em vista que é de minha autoria logo após eu irei passar a presidência projeto de lei 3.609 de 2022 turno único declara utilidade pública associação quilombola do agreste concede no município de São João da Ponte de autoria da deputada Andréa de Jesus projeto de lei 3.904 de 2022 turno único declara utilidade pública associação socioambiental filhos das estrelas asaf concede no município de Barbacena de autoria do deputado Cristiano Silveira projeto de lei 3.907 2022 turno único declara utilidade pública pastoral da saúde de São Camilo de Leles de Juruáia concede no município de Juruáia de autoria do deputado Ulisses Gomes projeto de lei 186 2023 turno único declara utilidade pública a ONG ambiental Águas de Minas concede no município de Divinópolis de autoria do deputado Cristiano Silveira todos de relatoria do deputado doutor Jean Freire a qual o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente a palavra doutor Jean Freire apresenta requerimento de diligência ao autor na proposição 3609 3904 3907 e 186 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado ainda com a palavra o deputado doutor Jean Freire acabou já fez todos né eu passo eu passo a presidência antes de passar a presidência distribuo redistribuo o projeto de lei número 3.793 de 2022 que declara utilidade pública o instituto SOS Família concede no município de Uberlândia de minha autoria eu redistribuo a relatoria ao deputado Charles Santos passo a presidência ao deputado Bruno Engler para a condução do projeto de lei 3.793 de 2022 e 3.806 de 2022 com a palavra o deputado Bruno Engler projeto de lei 3.793 de 2022 relatoria do deputado Charles Santos indago ao relator está pronto para emitir o parecer em condições presidente com a palavra o relator deputado Charles Santos apresenta o requerimento de diligência ao autor está em votação o requerimento os deputados que o aprovam permanecem como se encontram os que discordam se manifestem está aprovado o requerimento em pauta o projeto 3.806 de 2022 de autoria do deputado Arnaldo Silva e relatoria do deputado doutor Jean Freire indago ao deputado está pronto para emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire na proposição 3806 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada está em discussão o parecer não havendo quem sobre ele se manifeste está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que discordam se manifestem está aprovado o parecer devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço ao deputado Bruno Engler projeto de lei 3824 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação dos proprietários das chácaras paraíso concede no município de Santana do Paraíso de autoria do deputado Celinho Sintrocel relatoria do deputado Charles Santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do que a próxima reunião do que a próxima reunião Obrigado.